Todos nós temos como normal a mente estar funcionando o tempo todo. Nós achamos que é normal isso. O condicionamento nosso, o condicionamento da sociedade, que é normal essa mente falando o tempo todo. E se você para para prestar atenção, você vê que nas suas jornadas das 12 horas, vai, não vamos nem considerar o sono. Porque se você for olhar os sonhos também, é tudo... não serve para nada, certo? E o sonho é o pensamento, também é ação, certo? Mas se você pegar das 12 horas do seu dia, e você fizer uma análise mesmo do que passou na sua mente, você vê quanto absurdo passou, quanta bobeira passou, quanto conteúdo que não serve para absolutamente nada. Que se você, inclusive, escrevesse e apresentasse para outra pessoa, você teria vergonha. E nós achamos que isso é normal, cara. E isso é como uma máquina, é como uma máquina ligada, cara. Você não deixa a sua televisão ligada 24 horas, todos os dias da semana? Se você deixasse a sua televisão ligada 24 horas, todos os dias da semana, o tempo útil dela, ela ia pifar. E a mesma coisa com a gente, né, cara? A gente acha que é normal isso. Esse falatório todo. E aí chega um determinado momento que você percebe que as pessoas começam a externar esse falatório delas, elas começam a jogar em cima dos outros e querem que os outros peguem e absorvam esse falatório que ela mesma não consegue manter, né, cara? Isso que me entristece, é que você vê que as pessoas estão funcionando desse jeito, você vê as pessoas falando sozinha na rua, no carro. Não é que ela está falando com alguém no celular, ela está falando sozinha mesmo, cara. E você olha e fala assim, cara, as pessoas não têm a mínima informação sobre isso, de que isso é uma doença, que não tem nada de saudável. A sua mente está funcionando direto. Olha, presta atenção na hora que você vai comer. Vê se na hora que você está comendo, se você não está ali pensando mil coisas, cara. E pode ver que você não está pensando sobre a comida, você pode até rapidamente falar, nossa, comida boa e tal, mas o resto você está comendo, você não está nem saboreando direito, não está mastigando direito, você está numa pressa de fazer alguma outra coisa, você está ali, a sua cabeça está em mil e uma, mil e você não está presente ali na comida. Outra coisa que fica fácil de você perceber isso, banho. Presta atenção na hora que você já entra no banho, você entra no banheiro lá, tomar teu banho. Vê se você está consciente do banho. Vê? Viu, fazendo barba, cara, você está fazendo a barba, você pode cortar, sua cabeça está em outro lugar. Tem um lado mecânico funcionando ali, porque já é mecânico, se tornou, faz assim, depois faz assim, e faz assado. Depois faz assim, né? Cada um tem uma mecanicidade. É mecânico. O resto, a mente está, está em outra coisa, cara. Nós achamos normal isso. Não está 100% em absolutamente nada, cara. E você vê que as pessoas funcionam desse jeito, completamente plugadas na rede do pensamento, aceitam tudo que a rede do pensamento joga para elas. São escravas mesmo da produção do pensamento. São escravas do sistema de crença social que é pensamento. São escravas da tradição que é pensamento. Não, elas são escravas das leis que é pensamento. É impressionante, cara, ter isso. E é um pouco angustiante no sentido assim, para quem você vai falar isso? Quem quer ouvir isso? Quem é que consegue inclusive ver isso quando você fala? E ver que tem propriedade, que faz um puta sentido isso? Você não encontra inclusive interlocutor, cara. Justo. Que olha para isso e fala, não, peraí, o que vocês estão falando? Faz todo sentido. Não, porque as pessoas acham que é normal essa mente falando o tempo todo. Faça isso, faça isso, deseja isso, deseja isso, deseja isso, deseja isso. Deseja isso, exatamente. Ah, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu estou com medo. Esses dois, eu estou com medo, eu estou com desejo. As pessoas acham muito mal, cara. Isso. E aí também aquela coisa que vocês falam, vão repetir, ponte, passado, futuro. Hã? Você está lá, daqui a pouco, puta, aquela coisa lá que aconteceu, mas... Isso é claro, cara. É claro. É claro de você ver, é sempre o passado roubando a percepção real do presente, e no presente, produzindo a ideia do futuro. Isso aí. E você não está vendo o que está rolando aqui. É. Isso, claro. Você não está prestando atenção no que está ocorrendo aqui. Você está ali conversando, e aí você não está vivendo a pessoa, você não está vivendo a circunstância, você está ali preso na memória, na comparação do que o cara está falando, se bate com o seu acervo de conhecimento ou não. Você nem está ouvindo o outro, você está ouvindo... Você está ouvindo se está tendo uma reverberação do que já está escrito na sua cabeça. Ah, se está batendo o que já está escrito na minha cabeça, tudo bem, se não, já descarto e nem dou atenção. É. Já não está tendo atenção de mim na realidade. Sim, sim, sim. É uma enorme... E a dificuldade, então, para se relacionar, né, cara? Para se relacionar, então, isso está sendo uma coisa, assim, marcante, como é difícil. As pessoas não querem se relacionar de fato. A relação é algo, assim, extremamente superficial, cara, o que chamam de relação. Não é relação. É muito superficial. É extremamente longínquo. Não há real intimidade, meu. Ao contrário, o que chamam de relação é justamente para impedir a possibilidade de intimidade. Se começa a ter intimidade, você percebe as pessoas ficando um... Sabe? O corpo dela já começa a demonstrar os cacuete. Já começa a demonstrar inquietude. Se começar a entrar para algo que esbarre na possibilidade de um pouco de intimidade, cara, já bate um medo fora do comum, cara. Sabe? Já tem que voltar para algo extremamente superficial, muito banal, cara. A dificuldade de você que começa a aprofundar nessas questões da vida é depois se relacionar. Porque você vai indo na profundidade das coisas, você não quer mais ficar na superficialidade, nas banalidades. Você já viu o falso disso daí? Você já viu que isso não leva a nada? Sabe? Que não nos aproxima, que não agrega nada, que não, sabe, não faz a gente ter uma percepção cada vez melhor de realidade. É o contrário. Você percebe que esses tipos de movimento é só para manter você imaturo pra caramba, sabe? Bobo. Sabe? Bobo, velho. Repetindo as mesmas piadas. Aí fica difícil. Porque aí você fala assim, meu, você está mergulhando com esses homens e mulheres aí, né? Esses materiais todos aí. E aí você olha em volta, cara, está todo mundo plugado nesse mesmo modelo. achar que é isso aí. Que é esse conjunto de preconceitos falando o tempo todo na mente. E mesmo aqueles que, não estou julgando, mas se acham que estão falando, estão tendo alguma coisa com uma coisa assim, mais filosófica. Que também é pensamento. Também é tudo coisa criada. Tudo repetição de pensamento de terceiro, cara. Isso. E mesmo jogando algum post, alguma coisa lá, tipo, mesmo até do Osho, do Ramana, e tal. Mas, quer dizer, eu não estou entendendo. eu acho que se o cara, se ele é profundo com isso, vai chegar uma hora que ele mesmo vai ficar saturado disso, assim, não, peraí, eu não quero ser um propagandista, eu preciso saber se isso existe ou não. Exato. Entendeu? Isso. não posso ficar sendo um propagandista, eu quero saber se isso existe ou não. Porque senão, qual o sentido também? Eu ficar lendo algo e eu não ter isso que está escrito nesse algo aqui. Eu vou ficar simulando, por exemplo, e se você comprou a briga, que é o meu caso, eu quero isso. Quero saber se existe essa realidade em que a mente, o pensamento cessou. Quero saber se isso é fato. Se isso é possível. Não só viver de amostra grátis do passado. Porque amostra grátis do passado, o almoço de ontem não alimenta hoje, certo? E aí você vê que a grande maioria também, eles não querem entrar na... para aprofundar mesmo. E abrir mão até disso, desse propagandismo aí. Senão, será que existe isso mesmo? Então fica difícil quando você vai se aprofundando, se relacionar, porque mesmo dentro dessa chamada busca, você percebe que as pessoas não têm essa emergência. Elas não têm. Elas se contentam muito com jogos de palavras. Sabe? Perfeito. É... Se contentam muito com uma simulação de esclarecimento. Se conformam com um intelecto aguçado, uma razão um pouco mais aguçada, mas, meu, não tem liberdade. Se for sincera mesmo, não tem liberdade, cara. Não tem originalidade, não tem autenticidade. E é muito raro você encontrar as pessoas que têm essa humildade de falar, meu, eu não sei, eu não cheguei nisso, cara. Isso faz total sentido, mas eu não tenho isso. Não, eu vejo que boa parte quer simular que está tendo esse esclarecimento, cara. Que está compreendendo, que compreendeu o que postou. Ah, mas, meu, compreensão intelectual não resolve. Não, eu estou dizendo a real compreensão. Meu, compreensão intelectual não é liberdade. Exatamente. Não é liberdade. Quer saber de uma coisa? É uma prisão maior, porque você entende intelectualmente a coisa e o teu próprio intelecto fala, mas você não vive essa coisa. Exatamente. Então, você pode até enganar o outro que não tem a quantidade de leitura que você já tem. Então, ele escuta essas palavras que você está repetindo do outro e até acredita que isso é seu. Isso. Mas, se ele continuar a aprofundar, ele vai falar, sacana, olha de onde que ele tirou isso. Não é dele. Ele não vive isso. Olha, é só dar um tempinho mais e daqui a pouco o cara aparece lá apresentando que ele não é nada daquilo, que ele não está vivendo aquilo lá. Dá para você perceber. Quem tem um olho em terra de sério vira coaching. Vira coaching, né, mano? Vira coaching, palestrante de alta ajuda, mestre de satsangue. Até o outro começar a ter o olho também de ler, né, cara? Aí começa a sacar. Pô, mas essas fases aí, pô, veio daqui, veio dali, veio daqui, veio dali. Então, quando você está aprofundando mesmo e viu que isso é falso, você viu em você, cara? Puta, aí vem o outro, cara. Vem com aquele pacote de discursinho, de blá, blá, blá. Você fala, puta, bicho, 30% disso é Ramana, 30% disso é Muji, 20% é Rupert, não sei das quantas, mas não sei quanto da Gagange, tem um pouquinho do Cristian Amor, você bateu no liquidificador e vem falar que é seu, velho? Para, né, cara? Puta, bicho. Por isso que, meu, cada vez mais eu estou saindo, cada vez mais, cada vez mais, velho. sabe? Porque é muito difícil você encontrar alguém que fala assim, puta que pariu, já li tudo que tinha que ler, cara, fui onde que fui, entendi isso, mas não acesso isso, não tenho isso. Ah, tudo bem, essa questão intelectual já me fez eu parar de dar murro em ponta de faca, investir num monte de coisa falsa, parei de fazer um monte de doideira que eu fazia, parei com um monte de padrão de comportamento, tá, beleza? Não estou tendo mais a quantidade de problema externo que eu tinha, mas aqui dentro esta mente não parou. Ela continua, tudo bem, não tem aquela identificação reacional que eu tinha, imediata, pô, mas o bicho não me deixa sossegado, está o tempo todo ainda aqui, sabe? Como você disse, teve um vislube no passado, mas já passou. Você quer saber, bicho? eu estou preferindo sair com os normóticos, tá, do que sair com, do que manter contato com esses que vêm com essas historinhas, sabe, de purpurina espiritual, aí, cara, que, velho, se eu for, porque se eu for honesto mesmo com o que eu estou vendo, se você der uma riscadinha no ego do outro, acaba a iluminação e perde-se o contato, eu tive várias experiências dessas. Você chegar e falar assim, meu, não acredito que você está falando por isso, porque, meu, acabou, velho, você já risca e acabou, não, acabou, acabou mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente vê direto, eu tive várias experiências dessas. Então, ultimamente, eu estou até assim, sabe, cara, porra, até melhor então sair com a galera, que pelo menos ali, cara, ele nem está sabendo essas historinhas, entendeu? É um eludido 100%, você entendeu? Melhor do que um eludido 50%, né, cara? Porque eu falo, bicho, vocês podem pegar, desde o começo dos áudios aí, o tempo todo eu estou falando, meu, eu não estou pronto, cara, eu não sei o que é isso, eu tive umas vivências aí, cara, experimentei algo aí algumas vezes aí que me mostrou que isso existe, mas eu não tenho isso. Há um esclarecimento? Há um esclarecimento, cara, sem dúvida, né, simplificou a vida, porra, simplificou, tem tempo hoje, tem mais tempo, tem uma série de coisas, né, mas dizer assim, você é livre? Não, eu não sou livre. Você ama? Não, eu não amo. Você é feliz? Não, eu não sei o que é isso. Eu sei o que é menos conflito. É isso. Interno e externo, mas a inquietude ainda está aqui, cara, ainda está aqui. E a coisa mais difícil é você encontrar um outro, cara, que fala assim, meu, eu te compreendo, cara, eu entendo o que é isso aí, cara. Eu entendo. Eu não quero ser um propagandista de fulano, de beltrano, de ciclano. Cara, eu quero saber se isso que esses caras estão falando é possível, onde é que a gente está errando, o que pode estar sendo feito que não está sendo percebido, não é? Não acha não, cara. Não acha. E se você é um sério buscador, meu, as palavras vão desencantando, sabe? Vai desencantando, porque cinco minutos de discurso você já conhece, já sabe de onde que é a fonte. Você já olha ali e fala, pô, cara, por isso eu falo, vai ficando cada vez mais apertado o cerco de relação. Eu falei, né, você vai lá com os normóticos, pô, não dá pra você, eu não vou ficar, eu sento e fico observando, fico ouvindo, né, cara? Quem está cem por cento ligado com o sistema, está idolatrando o sistema ainda, tá, meu, escravo, vou falar o quê? pro cara, né? Você acha que ele vai acreditar no que eu falar pra ele? Não vai, né, cara? Ele está plugado naquilo, cara, ele não tem nem cérebro pra ouvir isso que a gente vai falar. Ele também não vai ficar jogando energia naquele tipo de assunto. Então, o centro fica observando, fica ouvindo, eu sou ouvinte, eu sou ouvinte hoje. Sabe, eu sou ouvinte. Pelo menos ali, você está 100% iludido, tudo bem, esse aí, meu problema é aquele que pensa que sabe que está lá. Mas, meu, é só livro, cara, é só o intelecto, é só o intelecto. o intelecto é fácil de enganar você de você acreditar naquilo lá. Se você mesmo ficar contando a mesma mentira pra você, você vai passar a acreditar nessa mentira, cara. e é fácil acreditar que você está vendo alguma coisa aí. Sabe, muita propriedade. Eu falo, eu tenho conseguido ver o falso, mas o real eu não consegui ainda não, cara. A gente deixar isso claro. Olha, isso é falso, isso é falso, tá bom, isso é falso, isso é falso, isso aqui é falso, isso aqui é tal. Mas e aí, cara, cadê? Não achei ainda. Não dissolveu, aí os caras falam que some o eu, não sei o que é isso. Não sei. Hoje, nesse exato momento, não, aqui tem um eu esclarecido, vamos colocar assim. Mas está aí. Mas ele está aqui. Está aqui. Você entendeu? E eu tenho que estar muito esperto com o fluxo das vozes dele. Se não, hum. Ele está aqui e quer ficar, né? É, se não... Isso é igual aquela coisa daqui não. não sai daqui ninguém me tira. E aí fica bem isso mesmo. É.